O Atlético Nacional da Colômbia e o Colo-Colo do Chile. Confira agora a participação dos brasileiros nos jogos de ida. Santos, que nunca passou dessa primeira fase, enfrenta o Penharol hoje. O Flamengo vai à Argentina amanhã e pega o Independiente. É a revanche da final do ano passado. Fechando, o São Paulo enfrenta o Olímpia do Paraguai no próximo dia 12. E tem mais Brasil, hein? O Cruzeiro viaja até o Uruguai para pegar o Nacional dia 17. E o Grêmio pega em casa dia 18, o Vélez Sápio. Os nossos artilheiros costumam ir muito bem nesse torneio. Várias vezes o Brasil teve o goleador da Supercopa. Em 91, Charles do Cruzeiro e Gaúcho do Flamengo dividiram o primeiro lugar com três gols cada. Em 92, Nato Gaúcho fez a alegria dos cruzeenses, indo às redes em sete ocasiões. Em 93, dali mais Cruzeiro, dali Ronaldinho com oito gols. O recorde de todos os campeonatos até agora. Falando ainda em Cruzeiro, essa é a equipe que mais jogou na Supercopa. Foram 46 jogos e 20 vitórias. Supercopa é a atração da banda de hoje.